Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. o Pehla zuta na hora de descrever com felicidade porque a leger a ministry a fazer Sraga o H elimination e mereka for o Alham Nenheta que quer cross a Mal nossa memoria aro Nves templos e pais 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 et pais 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 Раз обще se мог puha dar conto numa company pod troops PBT A CCC sex open mind open-minded sex you must do lots of sex more sex everyday everyday you must do sex those ones who are married only you must do lots and lots of sex so that so that Mas a gente pode ser diferente para transformarmos graças e ser faticas A gente pode ser diferente dos seus sexes E estamos sem estressar E aí Teremos que ser muito bem Claro que sexo é bom A certeza que um dia, você tivermos sex Estão tão como a gente ficar amigado Ei tem uma droga A gente fica morta A gente fica muito desconocida E ele é mais um sex Agora que você tem que lidar com um reúdo Não, não, não. Não sei oÉ que você worsará de tudo Nós estamos pondendo e já to doing tudo Nós estamos postpondo tudo ä.. o conheci estamos se tornando Re Stephano aqui Para que você.. Desta Conversa A compra E aí, vamos lá, vamos lá. O Guys, agora você pode ver aquele nome por mãe, então ela se conhece 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 Ele acabou que todos vocês dizem Para o dia 22 Então, ela encerrou o tempo pra morrer e viver com a mãe. Ela não vai conviver a mãe. Esse dia não vai ter sido conseguido. Depois do dia, eu comecei me ver secepta com o dia 7. Alguém, ela morreu de 25 anos. Ela morreu de 22 anos. Ela morreu de 27 anos. Quando ela morreu da Zimbabwe, ela morreu de 25 anos. Ela morreu de 25 anos. Ela morreu de 27 anos. No momento, ela morreu da Zimbabwe. Ela morreu de 18 anos. Ela morreu de 25 anos. Ele deve ter restos. Quando ele deve ter recheado e fracasso, ele deve ter um gulho que казes que ele não quer ter restos. Então ele deve ter restos. Ele deve se conceder contra a restos. Ele deve ter restos. Ele deve ter restos. Falei, fora do nosso trabalho, Ele faz vir progulho. Aqui, o bolo é que ele deve ter restos para o homem. Mas o homem foi feito para o homem. Mas o homem foi feito para o homem. E aí, o que é isso? e que смотрiam o caso da minha mãe ela não queria mais para clarificar que a mãe não..." olha já dizendo que é uma mãe como se trata mal agora e fica em umelito ela se chama... esse Legal de ciúga em 3 ela respondeu para ele capture que não a mãe infinitiva e que ele é que nósberem a mãe precisa de emerged Muito obrigado. Sim, 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 sim. marks like cheio no he doing it então o papel na casa ficou com o Mauro me conhecemosする trabalho toda a Allison ao Ezra me drops humona falha dicembre vai pes bleiben vai ficar com ela vai ficar com a вч skal a ouvir vai ficar com o Santo vai ficar com oraph cálka bullshit Quando a gente rimei, na choixora, dos filhos muito forte, como se torna dentro do palco, se torna dentro do palco quando na título do palco, o que vai vir a ser que vai vir, não é isso irá, se não dará para mim, se ele não está claro, se não está nessa, provavelmente o que vai vir vir para receber isso aí, sempre está no palco. Então, tudo que vai vir, muito mais, Eu falo que a pessoa... Um minuto legal... Todos os amigos... realize isso como euprendi... Mas eu amo... Homestim柳... Um minuto legal... Eles realization fazem o nome desse tipo Hazard... Osgo 떡es... Eu carrego... Você traz viele SBIR... Eu não se conheço... Quando Herpeira... Me conheço... O mundo vai fazer o Herpeto... Se você segue, o seu Ske� vai ter Kansas... Esse Faça... Faça... O seu Tiago... O meu mesmo... Зап arena... Porque esses tomando azul mole igual a ugualmente na máquina. Como assim que ele saca a treminadas poremos para aquela máquina Masters Eu vou dirigir um bato para BeyondRunner. A pessoa tem quezzanapos em ideia na máquina. Eles não dizem... porque a gente não tem que ganhar dinheiro na Zimbabwe se ver... esse mundo tem que ganhar dinheiro Você sabe, se eu te ensinarei o tê-o que você quiser é uma flor de flor você quer dar as nossas mãos E aí, o que vocês acham, o que vocês acham, o que vocês acham? E isso não vai ser bomторы. Vocês falam que não enfim, elas vão esquecer. Assim, quando elas lhes derrubar na pandemia, quando ela avesse, elas não morrem, elas não aguardam a nossa vida. Isso foi muito pior. Então, vamos lá, nós vamos lá, não vamos passar. Não vamos passar. Neste dia, mas vai ser bom. Não vou passar para que temos mais uma visão que gente saque para dizer, eu vou falar que tem cinco... there enough. Fica, o chipinde mnye embezo na nasa. Animoona. Karate chiseka, tu chiseka up. Dupa chiseka, bozi. Panyadichachewe la 19.000 seka. Andi, inyadizirisiria so ukenyo. Andi, saca ta kuda e karate chiseka 20.000 seka panyayoi. Shopera. Animoona. Saka ndaisa chi, depeo o namba comment section. Depeo o namba comment section ndi pine. Animoona. Ndi pine. Vakuda kuya nasi. Karai va fara. Simba buku. par собrando que o pessoal que contém no Brasil , Zufra!!! Nelming is willing , bμέhe na casa, 국 Brennissão e nisso rar Ele vai para que estes saides e rar uma cidade estarece Aí Gum fica uma cidade aqui Não tem nada Mas e-es, não tem nenhuma Então, vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá, vamos lá. 안se show maga botesta y anzi indine 42 mkazi mkuru mkazu wacho mkuru kwandil Alright Aziz indine 42 mkazi wacho uyuwa kwita umuwa na kumusha oku anza aliputu Anza aliputu wa beja wa mkazi ya kumusha kutuloshka hitasei. América Naga wano indarumoshu. Enda hazokilane ashiti. Angzi nkazi ya avutu wa beja kumusha Aka tutora tuta panga tofa munu. Lotipapa are you na zivaka mbote yake mbote hivywa na meliwa wakatu wa mbotea accident na ayuno. Hanumona? Vado, 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 vado. Vado, 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 vado. Vado, 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 v Ok Alright Right, thank you very much my sister Thank you Right Hey, vamo Hello 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 This is me Did you write you Murisa Right Right Wow, thank you very much Thank you Kola, thank you, right Tabenei tu, warku tingabasi Regaiti zgova Regaiti zgova Kutu warku tohochi Halo Kola Halo, this is Yes, Murisei Mujemba square Das square Inindu dapu batira O makdava angu Amei no panguei advice Yangu wenga wabaziri Madaava, wakato shandiswa kutara Wachisha, wachichengeta mungu kazi Na amo ene wacho, ene murume Saka muruno wawonga Samurambe, vutungo muda Siponde apasisina Wachito ita mungu kwoni ine life yavo Yekukazira upinyu wawo Kutivato ukura Kushanda kunukumu Wachito shikapotiensi Wawongu shizoo fifu Wachakwanzi kushanda wakudope kukara Wachito tinga imba yavo kusibake Wachito tanga life yavo Wachito tanga wachika zira life yavo Wachito tanga Wachito tanga Wachito tanga Wachito fumana Wachito angu eu não vou fazer nada eu não vou fazer nada muito obrigado hello power 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 how are you I'm good and how are you my sister I'm alright love is she taking a man to the UK no the man all along was in Zim but now the man is insisting that she comes down to Zim so that they can wait so that he can start the preparations for going to UK after more than after more than maybe 15 years or so he will return he will leave all he wants is a ticket to the UK never ever if she can hear me I'll give her my number I will tell her I've had an experience with that she must never and loads of women are crying now most people are clever what kind of a woman ships a man doesn't she have relatives ok what kind of a woman starts now no no she's been through O que é isso? que ela deveria выйти para a vida Seria honestamente para Deus Não sei como ela pode me Um.. Okay. Alright. Alright. So, is it exactly what, is that exactly what happened to you, my sister, when you brought your husband from Africa to UK? Oh, exactly. Okay. Alright. E amante, eles me chamaram, eu disse, não, 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 não. E mesmo minha própria mãe, minha própria mãe, antes que ela partou, eu disse, não. Você sabe, eu estive na União do Brasil para uns 20 anos e eu trabalho com uma polícia, mas uma sister deu, foi polícia depois polícia. Para? O que foi 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 o que foi? Why? Were you abusing him? I'm a quiet person, I'm a Christian I'm a very quiet person So you just wake up the next morning And call the police for no reason? I'm a police I'm a serenza I'm a serenza Imagine after 12 hours After a 12 hour shift They expect me to wash you And I used to be off one day One day meal One day I'm a police I'm a police Okay So before you let the end Did you tell your husband It's not like Africa When you get here We are going to share responsibilities We share everything We help each other Even house chores Did you tell him before he came? He took advantage I'm a quiet person I was so private in life Okay Really private in life So I'm a police 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 Only God knows What are you doing? I'm a police I'm a police I hate to leave My special job When I touch I'm a police Because of you I always do it I don't have a shame I always do it I don't have a shame I won't If I could do 10 bucks I won't do it Not in a million years Or not in a I have a young age I don't see myself doing it So you couldn't take him back to Africa So you couldn't take him back to Africa So I feel Okay, really I'm a police I'm a police I don't have a police I don't have a police But I'm not doing it Wow So are you still married Or you're divorced now? I'm trying to get a divorcee Yeah, I'm a police I should play these cards closer I remember for the first time But I feel like I'm a police I don't know what I'm saying That means that they say that Everything is that they say that I don't know what I'm saying Yeah At least we are Sizuelas We are Sizueland I have us But we should Thank you for your Thank you for your contribution My sister Thank you for being open to us Right My sister My sister I'm a police I took my husband from Zim She's a police 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 All right My sister Chpromlerin Call He's a police She's a police e tem que trabalharia de gênero quando eles sembram eles sembram mas não conseguem eles sembram porque eles sembram agora estamos vivendo seus inimigos daquele período é aqui o senhor ele está porque o senhor fica farei 50 50 ele está o senhor ele está Dai, é tudo melhor? Mano, misrisa do que ele está a fazer. De fato é que seu seu filho é um filho e o filho é um filho porque é um filho e o filho é um filho e do filho. Até agora. . Eu tenho um casaco na casa, a gente tem uma mulher que está fazendo aqui. Mas ela não conseguia fazer isso porque essa mulher tem que dizer. Eu tenho recebido. Então ela precisa ser muitoär. Ela tem 10 minutos, porque ela tem que ir para nós. É ter tờnudo para a mulher. E ela precisa se apresar a mulher. Então ela precisa se numaIA para a mulher. Por que ela precisa ter pressionado? Por que tem pressionado? Por que ela precisa estar atidos. Meu grande question é exatamente a gente disse que ele disera que não tem pressione e não tem nenhuma pressão porque ela não tem pressione para ser sozinho a gente não tem pressione porque ela não tem pressione mas, после que todos esses dias a gente já respondeu porque ela não assistiu Muchas pessoas mais que não saem a gente não fazer isso e eu queria fazer isso com as pessoas que estamolam, quando você não está em casa, não está em casa, não está em casa. Não está em casa, você continua em casa, não está em casa e não está em casa. Você está ensinando você. Não está em casa. Muito obrigado. Muito obrigado, minha irmã. Deus te abençoe, mas não há nada. Vamos ver com a casa por 3 horas. a gente vai ver o que é isso hello cola hello yes should he say ok in a minute contribution the way i see it Amaya was in living as a single mom e ele arrastou as crianças durante todos esses anos e eu acho que o meu pai pode mudar agora? Ele não mudou se mudar agora quando o pai não mudou nada se qualquer coisa é um problema para ela eu não mudava para melhorar a forma que eu sei não é uma questão porque eu não mudava toda essa história com o ex-tra-wife e o ex-tra-kids Quando o time de char手, o time do a sua vida A minha mãe é beber've金 as guys Agora te ouviram uma gente Que a gente achara?... ам、 eu vou a minha mãe É tot maiorudo, eu vou achata 5.1 . 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 Alô, Kola? Alô, sis, masulaza. Alright, hold on, Kola, hold on. Guys, this page, we accommodate everybody on this page. We've got Ndebele speaking people. I'm not good at Ndebele, but I try to accommodate them by doba doba. And you see Ndebele speaking people, they come here as well. But I don't know if you're a woman. We accommodate Ndebele, and if you're a woman, we accommodate. We accommodate. This is a page for everyone, guys. If you're Ndebele speaking and you're full like you're comfortable speaking Ndebele, please. Usa jineza, we oughta Ndebele yoyo. Mashona, gati tizei kutizamala ugeja wangwa. Gati mbo tizaishi mbimbindo gati selfishness. Chaguti pese patashika, tonangu tisustive isu tunangu kukwakuti pashika mashona. And let's accommodate them as well. The fact that they are here, papejire mashona. We are all human beings. We are one people. Let's not take them. Kutiyangu kutiyangu kumwaka wano vaka na tukupi. Bota ratinu kutu mbira pa bodapaya. I want. Tieti mula yungu mwuchete tese. Teka pata paspotu waniku shutupa. Mwuchete. Tiri mwuchete. Mala uwejangosee na chete. The way, you know, akumwudeta mundao. Sama yunika. Antika. The way, you know, akumwudetaochi. Ndebele speaking people. Antika. Antika. Okay. мои na. Kutiyangu kutiyangu kutiyangu. Amayaya rangarama. Nsekeku manyazhiya. Mwucheta. 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 Uma profissão que ele não levou a um salário, Mas ele não levou a um salário, Doitço que a chance não levou, Ele levou a um salário novos sítiços, Ele levou a um salário para善ácia Muito mais. Mas ele levou que esse salário Dizem que ele não levou a um salário, Ele levou muito, muito obrigado, E ele levou a uma barra de uma barra Ele levou um salário, Ele levou para o al redor da vida, Ele levou em um lugar Então o senhor vai te mostrar o que na noite está aqui. A gente vai ver a um homem e um homem que está no marido. A gente faz uma coisa com o bando, a gente faz um homem depois e um homem. Tá a situação com o homem, no homem, no homem, não é homem. Se você quer? Não é homem ou não, não é homem ainda é homem. O que é a briga? Isso é o belleza. Eu te conheço assim, ele não há palavra maria de panes. Então, quer uma coisa que eu consigo falar com mais uma coisa, ela é uma criança que eu tenho lá namazada quando ela acontece com mais uma pessoa que ama. Obrigado. 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 Obrigado.